É isso mesmo, né Lobão? Boa tarde. Boa tarde, Romano. É isso mesmo. É preocupante para vários atletas brasileiros que estão no Sudão, onde acontece agora um conflito interno, quase uma guerra civil, que já deixou quase mais de 200 mortos, quase 2 mil feridos. E são 9 brasileiros que jogam no Sudão, além de comissão técnica também. E um deles é o Alex Silva, formado nas categorias de base do Atlético, jogador que também passou pelo América. E ele tá lá, foi lá em busca do sonho de jogar a Champions Africana. O Alex Silva deixou aqui o Vila Nova de Goiás e foi para o Sudão. E ele está aqui com a gente aqui no Rádio Esportes para falar como que tá sendo esse conflito, tá perto, tá longe de você, Alex Silva. Quais são as suas preocupações neste momento, esse momento muito delicado que você vive daí no Sudão? A gente fica meio tenso, né? Particularmente eu tô bem tranquilo. Confio muito em Deus, né? Pra nos tirar da situação. A gente tá numa área que em si não tá perigosa, mas a um quilômetro daqui é onde tá o foco, entendeu? Então assim, muitas bombas, um monte, tiro o dia inteiro. Aí o que tá pegando pra gente é questão de comida, alimentação, energia que tá no gerador, comida tá acabando, internet tá acabando. Então assim, a gente não sabe até quando a gente vai conseguir levar, né? Porque falta água, falta comida. Acabando a luz, acabando a internet, a gente perde toda a comunicação com nossos familiares, com todo mundo. Então eu acho que o que deixa mais tenso é essa parte, né? E também não sabe se em algum momento vai aproximar da gente aqui esses tiroteios, essas bombas. Românio, o Alex Silva disse que ele tá num prédio seguro com mais oito brasileiros e dois colombianos também, mas que o foco do conflito tá apenas um quilômetro. E a gente tem o som das bombas, os tiros que o Alex Silva citou. Ele foi gravado de onde o Alex Silva está. Vamos dar uma ouvida que é preocupante. Então tá aí próximo, muito próximo do prédio onde estão esses atletas, esses membros da comissão técnica. Então fica aqui a nossa desejo que dê tudo certo lá pra todo mundo, pro Alex Silva, pra todo mundo que tá lá passando essa situação. E eles que estão em contato com o Itamaraty, com o governo brasileiro, em busca de alguma ajuda pra deixar o Sudão. Ele falou que voltar pro Brasil, as malas já estão prontas, assim que dele quer sair dessa confusão. Pois é, e o Sudão, pra você poder entender, pra quem é na época de escola, o Sudão faz fronteira com o Egito e fica ao lado do Mar Vermelho. E o que tá acontecendo é o seguinte, dois generais estão brigando pelo poder. Então tem duas frentes, os dois lados estão brigando pelo poder, por isso essa guerra civil que tá acontecendo no Sudão, que tem pouco mais de 45 mil habitantes, é um país, milhões de habitantes, aliás, é um país da África, do norte da África. Então fica aí a preocupação pelos brasileiros. Tomara que tudo desse.